Fala, pão delícia, quem é que valeu o Rankin? Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Borderlands 2 Para PC do B, não, nossa, que bosta de piada ruim Para PC, não sei nem porque eu nem gosto do PC do B, enfim Ah, desculpa pela fungada atômica E o boy ainda está gripado, né? Nesse momento eu tô virando o homem gripe Porque eu tô gripado há um mês já Então eu não sei que porra é essa Mas tudo bem, a gente vai vivendo aí, né? De como dá E como é que foi a semana de vocês, meus lindos? A minha semana foi tranquila, de certa forma, né? Não emocionalmente tranquila, mas nada de terrível aconteceu A não ser a minha cabeça Mas isso daí é minha cabeça, né? Isso daí eu só posso lidar com isso E, olha, boa notícia, eu tô voltando a praticar esporte, o que é muito legal Tô fazendo boxe aqui na minha cidade E, cara, boxe tem seis... Ah, filha da puta Boxe tem seis... oito, né? Socos e o resto é cardio Então, como eu tô acima do peso, né? Eu vou perder peso, tipo, em um segundo O que vai ser muito maneiro E no boxe, o dono da academia viu minha dedicação Olha só, dedicação se pagando aí O dono da academia que tá rolando boxe viu minha dedicação E ele tá deixando eu fazer musculação lá também de gratis, maluco Então eu pago só o boxe e faço tudo de musculação também Então, então, meus lindos Eu vou ficar monstro... não, eu vou ficar saudável É isso que eu quero Eu não quero ficar gigante Eu não quero ser um... 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 Toguro da vida, tá ligado? Eu não quero perder 50 quilos e fazer uma tatuagem no peito, tá ligado? Tipo o Leandro Hassum Tá ligado o Leandro Hassum? Aquele gordinho do... Nem fodendo! Então Ele emagreceu pra caralho, né? Primeira coisa que ele fez quando ele emagreceu Tatuagem no peito O Jonah Hill também O Jonah Hill, aquele ator lá de Hollywood Aquele gordinho de Hollywood O leirinho Então Primeira coisa que ele fez quando ele emagreceu Tatuagem no peito Então Eu tenho que fugir da tatuagem no peito com todas as minhas forças, cara Eu não sei... Mano, que arma tenebrosa Eu não sei o que eu... O que as pessoas têm, né? Com a tatuagem Eu acho que é questão de poder, tá ligado? Que todo... Todo homem bombado Tem que ter as tatuagens Tipo de leão De águia De... De tigre Mano Mano, o cu, velho Faz tatuagem que você gosta Mas O corpo é dos caras, né? Aí vai que eles gostam disso também Quem sou eu pra falar? Mano, eu adoro essa parte Esses bichos retardados Olha que bonitinho O foda é que quando você atirando nele Você faz as balas voltam, né? Aí, ó Aí, aí, aí Aí, tá vendo? Olha lá, Death Trap Meu homem Death Trap é um cara Mano, na moral, velho A Gage é um dos melhores bonecos Só não é o melhor, na minha opinião Porque tem o Salvador Que é, tipo, o favorito de todos Mas eu não gosto de jogar com ele Mas a Gage é o melhor boneco Porque é como se você tivesse um homem Dentro de casa, velho Nossa, é bom demais, velho Mas não um homem dentro de casa Tipo... Ah, eu sou mulher Então quer dizer que eu preciso de um homem dentro Não É aquela... É igual o... 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 O sonho americano É um bagulho que não existe, tá ligado? Que é uma casa Com um quintal Nossa, eu morri, velho Uma casa com quintal Cerca branca Aquela seringueira com balança Desbicando pipa Cercado de criança, tá ligado? Esse é o sonho americano Isso não existe Então tem um homem Dentro de casa Que chega pra mim e fala Calma Eu alcanço a prateleira de cima Porque eu sou alto e forte Então É... Essa ideia do homem dentro de casa É o Death Trap, mano Sempre quando eu tô com problema Eu chamo o homão Ele aparece e me salva, mano Puta que pariu E outra... Eu não tô falando que eu sou o homem da casa não, mano Eu pagaria pra alguém ser o homem da casa aqui Mas enfim Já que não tem o homem da casa trademark, né? Então Eu vou fazer o meu melhor aí Pra ser o homem da casa Mas enfim Cara No boxe Tá maneiro, né? Eu tô fazendo há um tempinho já E... As aulas são... Tipo Se tivesse todo dia Eu ia todo dia Mas são três por semana O que eu acho muito pouco É uma hora Olha que da hora É uma hora e pouquinho Mas que você sai lascado Mas você sai fudido de cansado no final, cara É porque é cardio Cardio cansa pra burro Mas tudo bem, né? Eu tô lutando comigo mesmo pra não fungar Saúde Espirrar Saúde de novo Não sei se vocês não ouviram mais Alguém espirrou ali no background Ahm... E mano... Tem uns... Tem uns herói ali no... Olha os stalkerzinhos safados Peraí Só um segundo Fiz longe, hein? Fiz longe do microfone Enfim Tem... Tem uns herói ali, mano Tem um humano Que... Um nome completamente ilustrativo, né? Chamado Emilson Né? Que... Claro que o nome dele não é Emilson Mas eu não vou falar o nome De um humano aleatório na internet Primeiro porque eu tenho medo dele Segundo porque... É... Não vou falar o nome dos outros na internet Tem esse humano chamado Emilson Nome fictício, né? Que... Cara, ele é baixinho Mas ele trabalha no resgate Ele é bombeiro de praia, tá ligado? Então o que... Ele trabalha no resgate há anos Então o que que esse cara teve que pular na água Nada Pra tirar a banhista, velho? Mano, o cara é muito forte, velho O cara é muito forte E ele me dá medo, velho Porque ele tem um olhar de matador, cara Ele te intimida, mano O cara é brabo demais Mas ele é um... Mas ele... Acho que ele sofre da mesma síndrome que eu, tá ligado? Que é a síndrome da cara de bunda Porque quando as pessoas me veem Eu tô com cara de bunda Eu sorrindo sou feio Meu sorriso é feio, tá ligado? Mas eu com cara de bunda O cara normal parece que tô bravo, saca? Então, tipo... Eu não tenho como escapar, saca? Por dentro eu tô mega feliz Mas por fora parece que, sei lá Meu cachorro foi atropelado oito vezes Entendeu? E... O Emilson Nossa, quase falei o nome de verdade dele O Emilson Ele... Ele... Mano, ele deu um... De propósito ele fez isso Feio da puta Ele deu um soco cruzado Na... Que passou na frente da minha cabeça Que foi tão forte Mas tão rápido Que eu achei que se tivesse pego A minha cabeça ia pra um lado E meu corpo ia pro outro, velho Mano, esse cara é compacto, velho Ele é um tanque, mano É um quadrado de músculo, velho Mas com um coração de ouro Porque ele até me ofereceu Uma carona pra casa No final daquela... No final do treino Tipo, ele falou Pô, pra que lado você vai? Te dou uma carona Pô, o cara é amorzinho O cara nem me conhece Primeira aula que eu trombei com ele Ele já quis me dar a carona, mano Mas o cara é compacto, velho Nossa senhora Que medo desse, mano E... Na... Como eu sou meio antissocial Nas aulas eu entro em silêncio E eu saio em silêncio, né? Eu só falo alguma coisa Se alguém fala comigo E eu respondo brevemente Eu não abro muita... Eu não abro muito espaço pra conversa Porque... Eu geralmente ando poucas ideias Às vezes não tinha um tempo pra cá Mas o... O Emilson, ele também não, mano Ele entra quieto Ele sai quieto Ele parece uma máquina O cara... Mano, é o que... Se eu tivesse me afogando Eu... Mano, eu sei que eu tô seguro Porque esse cara tá na praia Fazendo... Fazendo vigia Porque ele trabalha no resgate Mano, os caras do... Os caras do resgate são fortes Cara, e de onde que eu tomo isso aqui? Ah, de você, né? Vem cá Vem cá Nossa, acerta um tiro challenge Nível impossível Obrigado Aqui Ah, aí Mais um Bom E os caras do resgate Geralmente Gente de resgate De ambulância De... De... Do bombeiro Os caras tem que ser fortes, mano Os caras tem que ser Porque, por exemplo Um... Isso, que bonito Ai, peraí Nossa, uma arma boa Foi abençoado com uma arma boa E os caras do resgate Eles tem que ser fortes Porque, por exemplo Uma mulher Ou um cara Ou uma pessoa Teve um... Uma parada cardíaca Mas ela tá no segundo andar De uma casa Que tem uma escada em... Em espiral, tá ligado? Como é que ela vai sair de lá? Mano O cara do resgate Traz a mulher no ombro Ou o cara no... Ah, isso aqui é boa também Traz a pessoa no ombro, mano Bota na maca e leva Os caras do resgate Mano Os caras do resgate Entram em tanta furada, cara Que é pra salvar uma vida Que não tá escrita Os caras do resgate são fodas Eles têm o meu respeito pra sempre E... É, tirando isso É isso mesmo Só esse cara que me dá medo Porque o resto dos... Dos... Não, não explode Porque o resto dos alunos Um é uma mulher Com cara de... Com cara de... De 22 anos Que na verdade tem 33 Que eu me assustei Quando ela falou a idade dela Porque ela tá muito bem E ela parece que é a aluna Mais promissora dali Ela é o protagonista da sala Tá ligado? Tem o marido dela Que é o... O... Que é o... Não é o protagonista Mas ele quer ser Entendeu? Porque ele faz todos os esportes Dessa academia Tipo, tem jiu-jitsu Tem maitai Tem krav maga Tem o cacete todo E ele vai em todos O engraçado que aconteceu uma vez É que ele deu uma cotovelada No boxe Ele deu uma cotovelada Na beça Da mulher dele Porque ele tava com Um maitai na cabeça No meio da aula de boxe O cara dá uma cotovelada Ele tá confundindo Todos os golpes Parece que ele quer ir pro MMA Tá ligado? Mas eu não sei Eu não perguntei Porque eu entro quieto Saio quieto Tem uma mina Que é turista Que ela vai tipo Uma vez por mês Eu só tô lá Eu tô nesse boxe aí Vai fazer Quase dois meses Então Eu só vi ela duas vezes Três, minto Três vezes Então tá mais de uma vez Por mês aí E todo mundo fala Super bem dela Fala que ela já lutou Que ela já isso Que ela já aquilo Mano, ela é tipo O amigo rico Tá ligado? Da escola O amigo rico Que, que Pô, o cara é foda O pai do Tiaguinho O Tiaguinho é foda Mas o pai dele é mais foda ainda O pai do Tiaguinho Ele conheceu o Dalai Lama E o pai do Tiaguinho também Era Ele foi pra lua Fraga Entendeu? Você tem sempre esses caras Então, ela é o O pai do Tiaguinho Tá ligado? Todo mundo fala Que ela é foda Que ela já lutou Que ela ganhou não sei o que Que ela ganhou não sei o que Ela é o caralho Mano Você adora Mas sempre que Sempre que ela aparece Ela faz um treino leve E vaza Tá ligado? Também nunca me interessou Falar com Opa Mas é melhor É melhor que a minha É, é melhor que a minha Então obrigado Vou usar essa daqui Pra fumar o Thrasher Peraí Peraí de novo O porcaria Enfim Mas Tirando isso É É É É isso É isso É trabalho enquanto eles dormem E dormem enquanto eles trabalham Tá, tá basicamente isso Eu tô me esforçando bastante Pra cuidar da minha saúde Porque eu só tenho uma saúde, né? E Os meus amigos Eles Os meus amigos Eles estão começando A infartar os 30 Então isso Tá problemático Saca E Infartar os 30 Infartar os 40 Então eu tô pensando Pô Aí Chamar o homem Mano Me ajude É um homem de verdade Me ajuda Nossa Olha que Olha que Másculo Olha que Meu Deus Caralho Death Trap é muito macho Mano Enfim É o Gigatrap Opa Uh Bom Contra a explosão Obrigado Ai Eu vou precisar Eita porra Death Trap Não Nossa Mano Olha Olha que Homem Olha que Máquina Esse homem É uma máquina Olha só Metendo a facada No rim do bicho Enquanto atiro nele Dupla de Enfim O que eu tava falando Mesmo Até esqueci Velho Deixa eu ver se eu lembro Pera aí Vou fazer um esforço Mental aqui Esqueci Mas se eu esqueci Provavelmente não era importante Enfim Nossa Isso vai ser lindo Quando eu tiver revendo Esse vídeo Eu vou lembrar do assunto Eu vou querer falar dele de novo Mas eu falo Então eu guardo Pro próximo vídeo Cara Eu tô com tanta coisa Na cabeça Que Só de falar Só de botar Pra fora Parece que eu tô abrindo Num cano Entupido Tá ligado Nossa Mano Eu quero falar Eu quero conversar Eu quero Esses vídeos Tão me ajudando Pra caralho Espero que eu ajude Alguém também Não Pelo menos O server sim Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ah não Teste Opa Pera aí Eu recebi Uma mensagem Não era mensagem Eu tô esperando Eu tô esperando Eu tô esperando Uma mensagem Importante Ah E sim Eu estou fazendo Live na Twitch Agora De segunda A sexta Das duas Às cinco da tarde Eu estou lá Ao vivo na Twitch Jogando joguinhos aleatórios Eita porra E Aparece lá Meu link da Twitch Vai estar aí na descrição Do vídeo É só colar lá Se você chegou até aqui No vídeo Com certeza Você vai querer Me assistir Então Eu escolhi Eita porra Minha vida Vai lá Homem de verdade Me ajude Obrigado E lá Eu vou jogar Várias paradinhas Aleatórias Fala muita merda Vocês vão ver minha cara Também Vai ser lindo Vai ser lindo E Ah e Vou explicar Por que eu também Eu tô postando Esse vídeo agora Meu Deus Ok Ah Ai cara Eita porra Veio outro Que porra é essa Veio Era pra vir só um Mano Por que que veio dois Eu hein Bugou o bagulho Mas tudo bem Eu tô com uma arma boa Com a fraqueza deles Pulando que nem uma gada Aê Boa Carai Bom E Na 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 Twitch Vocês vão poder ver minha cara Eu faço piadocas Eu dou risos RS e RS Entendeu Então Vai ser um jeitinho também Opa Você morre por favor Vai ser um jeitinho também De eu tirar a grana né Porque Tô precisando Então vai tá o link aí embaixo Se você quiser lá Seguir Me assistir Conversar comigo Falar groselha Tamo Together Meus amigos Together significa junto Em inglês Então tamo junto Ai mano Espera aí Eu vou espirrar Não Não me espirrei Ah não Ok Ah eu gosto dessa parte Porque Fiz uma lição Ah Uma liçãozinha Ok Obrigado Vamos ver aqui ó Então É isso Ai meu nariz Enfim Agora A gente vai pra parte do Opa Esquilhinha Já tenho Já tenho A gente vai pra parte do Borderlands Que Eu não gosto muito De fazer sozinho Né Borderlands é um jogo O 2 pelo menos É um jogo em que você Precisa de um amigo Pra esse jogo ficar foda O jogo já é bom Mas se tivesse um Brother jogando com você É muito Mais da hora Nossa Esse jogo muda de um 7 pra um 11 Sabe E Essa parte Sozinho É um porre Ainda mais com o mod Que eu tô Que ele Ajusta a dificuldade Dos bichos Né Não vai vir bicho level baixo Pra cima de mim Então Eu vou Ser vítima Aqui né Mas tudo bem É É a vida Olha o A mão de verdade Ali Acho que eu vou pegar Um carro né Que doideira Que conceito Alienígena Você pegar um carro Pra chegar mais rápido Onde você precisa Porra E esse carro É o mais rápido Do jogo Eu e O Owen A gente achou Que o outro carro Era mais rápido Mas esse é o mais rápido Que bugada né Ah E se alguém tiver com dúvida Sim Eu vou fazer As DLCs Também Todas as DLCs Então esse projeto É tipo Não é a corrida É a maratona Então Ele vai tá aí Por muito tempo Ainda Eu só não vou fazer No Game Plus Escambar E tal Mas talvez 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 eu faça Tipo uma parada Mais editada Assim pro No Game Plus Pro True Vault Hunter Mode Pro Ultimate Vault Hunter Mode Pra tipo Fazer só Pegar os highlights Mas de restolho Olha aqui Ah que bonitinho né Ninguém morreu aqui É chocolate Então vamos Pra parte Mais cabeluda Por enquanto Até agora Vai vir Roubou a torta direita Meu amigo Então nessa parte Que o Jack Descobre Que a Angel Tá É SUS É a impostora É a SUS Baca E tá E Está Indo contra as ordens Do Handsome Jack Para nos ajudar A voltar a Accenturex Que agora está voando Bora Bônus Package Cara Incrível Como é Essa granada Que eu peguei Level 10 Ainda está sendo útil Tipo 8 levels Depois É muito boa Bônus Package Vale a pena Farmar o Bumbum O primeiro boss Eu só não consegui A Logan's Gun Porque logo Eu acho que Eu vou voltar Para matar O Willhelm Para dropar A Logan's Gun Que é a arma Que dropa dele A lendária Opa O louco Vem Uma Uma melhora ainda E da fraqueza Dos bichos Sensacional Enfim Eu vou voltar Para farmar A Logan's Gun Porque Se você Quando for matar O Bunker Que é o próximo boss Digamos assim Não o próximo boss É o Brick Mas enfim Depois do Brick Tem o Bunker Que é um boss Que dropa um escudo lendário Que se chama O Desham Esse escudo Ele absorve Bala Então se você Atira Com a Logan's Gun No chão Ai Cacilda Com a Logan's Gun No chão Você absorve A explosão E a explosão Vira bala de bazooka Ou seja Você troca munição De pistola Por bala de bazooka Meu filho Dá para você morrer? Obrigado Isso vai ser muito útil Para Vai Homem Me salve Isso Meu Deus O beacon Está quase morrendo Agora que eu percebi E Essa Essa tática De usar o Shem E a Logan's Gun Vai me permitir Usar Bazookas Que é uma das armas Mais divertidas Esse jogo Um tipo de arma Mais divertida Esse jogo Porque você Explore as coisas Explode as coisas Divertidas Para caralho Então Eu vou tentar Fazer essa Mota Primeira vez Em toda Minha Indústria vital Que conserta Esse Esse beacon Eu Decaí Olha o dinheiro Meu Deus É agora É agora Que vem os Constructor É Eita Bexiga Os Constructor Ai caralho Seja morto Please 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 Aí morreu Mas já Nossa E foi Foi rápido Mano Essa arma É boa Pra caralho Outra Fica que veio Que sorte Eu tive De dropar Uma arma Corrosiva Com Você morra Com Você morra Com Uma arma Da Vlado Da Vladov Corrosiva Que Cospe Bala Né Que Vladov Geralmente É Automático E Cara Qual Gage Ainda Mano Que é um Boneco Que se Aproveita De Balas Sendo Cuspidas Ai caramba Ai caramba Toma Bônus Package Ai meu filho Carrega Esse Gage Eu preciso Do cooldown Do meu Homem Cadê O meu Homem Cadê O meu Homem Meu Homem Eu preciso Homem Ok 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 Caramba Angele O que você está fazendo? Quais são os começos bados? Isso é o whoja Cue Que Eu Todo dia Qual Há Um Homem Amém Do Homem Sage Vai Há Ou Ah! Agora eu comi minha vida! Nossa! Olha aqui. A mão na porra! Que pariu! Death Trap! Meu lindo! Ok, ok. Ae, pula, Diáguolo! Pula, Diáguolo! Pula, Diáguolo! E aí, consegui! então gente, muito obrigado por assistir o vídeo fica por aqui um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo falou um abraço para vocês e chegamos a Santuary de novo Santuary voadora até semana que vem, beijão falou Tchau, tchau.